O Nauê Rauê Uwadi 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 Cigarô tomelo, ache de mina não Cigarô tomelo, ache de mina não Cigarô tomelo, ache de mina não Jodoh o fóton, we we jepúcholá na oa jijimê Apua na alaytoele jipi, minua a cheji Si daí jô, we he, peide maku wama se top Radio doutor o lò, nalú wé nye i tó tó Télévizió doutor o lidó, nalú yağ fe rô lá tó MENUNUN LO WA CHEJI JOTO MEN RI NENHO EN LEKO EN LO FUMM IGO PAN NO MODOSI DANTINU TUME MENU A CHEJI SIDAI OWEI ƔRE MA KOMAMA SIDO COMVIVITAME NOMEM BAI IKU TUME BANDA E VIVIDAMES DO ME PRAI IKU TUME Tome praito, chome, apado vivendo No passado, puto me a naixe, amado o sea Viva Tome praito, tú vem Banda D že vivi, chome Tome praito, tome Tome praito, chome, apado vivendo No passado, puto me a naixe, amado o sea Quando vivi e contôme com o meu pai Quando vivi e contôme com o meu pai Anahinti amajo po se ué ya Onde vim chomitome pra ito tome Bando em vivi chau Tome pra ito tome Tome pra ito tome Tome pra ito tome Anahinti amajo o oce ya Onde vim chomitome pra ito tome Qua fele po se tonum botou la mundo yoname Tome pra ito tome Minha noite é jitê Me exita-tulam-nale Minha lê no chão Me exita-tulam-nale-lou Minha lê no chão Buena mi tonto-lete Mi se bo-sa-ne-i-zá Minha noite é jitê Buena mi o-n-g-lete-lou Mi se bo-sa-ne-i-zá Minha noite é jitê Buena mi-je-vo-y-a-cucar-lete Mi se bo-sa-ne-i-zá Minha noite é jitê Buena mi tonto-lete-lou Mi se bo-sa-ne-i-zá Minha noite é jitê Me exita-tulam-nale-lou Minha lê no chão Minha lê no chão Buena mi tonto-lete-lou Mi se bo-sa-ne-i-zá Minha noite é jitê Meer en五... Minha lê no chão Mi se bo-sa-ne-i-zá Si sol rose Si sol rose In陽ore Mi se bo-sa-ne-i-zá Mi se bo-sa-ne-i-zá Minha lê no chão Mi se bo-sa-ne-i-zá Mi se bo-sa-ne-i-zá Minha lê no chão Pedri� Ein ro-tar-tar Pierrot Mi se bo-sa-ne-zá Bi se bo-sa-ne-m- tus-ones Tchau, tchau. Tchau, tchau.